Me diga uma coisa Gil, sem dúvida você já encerrou a sua carreira de piloto, a sua prioridade como piloto não era ser um piloto e ser um desenvolvedor do carro, mas Le Mans, num povoa teu sonho, quer dizer, na hora que a equipe chegar lá, será que você não vai estar tentado a participar daquela corrida por ser Le Mans? Olha, eu fui assistir esse ano e o ano passado eu fui lá na sexta-feira, aliás, não assisti a corrida, mas fui lá na sexta-feira e realmente é um evento que mexe com o coração, assim como as 500 milhas de Indianápolis fazem a mesma coisa e alguns grandes prêmios também, como você vai para Mônaco ou para Monza, para te falar a verdade, até aqui em Interlagos. São eventos históricos no automobilismo que mexem com as nossas emoções, mas de novo, eu vejo, por exemplo, o piloto que está fazendo dupla comigo é um francês chamado Simon Paginot, é um cara de 24 anos de idade e eu olho nos olhos dele e eu vejo aquele desejo, aquela vontade, que a coisa mais importante na vida dele é ser piloto e ser o cara mais rápido possível na pista e tudo mais. Isso não é mais uma prioridade para mim, eu ainda consigo ser rápido, sou tão rápido quanto ele, obviamente ele conseguiu vencer cinco corridas esse ano, então não é que eu sinto que eu não tenho mais capacidade, mas eu sou bem 8,80 litros, ou faz de uma vez ou sai fora. Não é, nem Le Mans, nem Le Mans, nem nada, e não dá para você, sabe, ser meio piloto, ou você é piloto inteiro, ou brincar de ser piloto não funciona. O Átila está ouvindo você falar aí na minha hora, exatamente naquele início de carreira que você já passou por isso, imagina, você está no álgebra, vontade de pilotar, imagina como é que possa chegar um dia que você fala, não, não chega, estou cansado disso. Não, eu acho que ele tem plena razão, ou você se dedica 100% ou o melhor não fazer, eu acho que quando você começa a misturar duas coisas, você perde o foco e aí começam as coisas a darem errado. O Gil, uma coisa que eu acompanhei muito de perto, falando com você, embora por telefone, nossa, eu me lembro daquela coisa, aquele ano de 94, né, depois da morte do Senna, aquela coisa que nós precisamos, nós precisamos trazer o Gil dos Estados Unidos para a Fórmula 1, mexe com o Bernie, mexe com isso, mexe com aquilo, mexe com equipes, tinha a possibilidade de Williams, mas, enfim, o que na época ofereciam para você era a Ligier, só que prometendo a Ligier ser uma equipe competitiva, bom, não deu certo. Não deu certo. Aquilo ficou, é uma marca, é uma frustração, fiz tanta coisa e não fiz a Fórmula 1. Não, não é uma frustração, Ginaldo, eu quando, eu acho que a prova está no, quando eu vou dormir, você deita a cabeça no travesseiro e eu não me sinto uma pessoa frustrada, né, como você disse, ao longo da minha carreira, mesmo antes de eu ir para os Estados Unidos e mesmo durante a minha estado nos Estados Unidos, houve, houveram diversas oportunidades ou, como eu diria, pessoas que vieram para mim, você não está interessado nisso, você não está interessado naquilo, mas por vários motivos, acabou nunca acontecendo. Mas, quando eu olho para a minha carreira, eu falo assim, uau, eu tive uma carreira fantástica, uma satisfação pessoal muito grande e, realmente, eu não tenho nenhuma grande frustração, não me sinto dessa forma. Mas, no fundo, você sabe que se tivesse ido, teria dado muito certo. Você acha isso? É a arrogância do piloto, eu não tenho a menor dúvida. Mas, uma das coisas... Ótima resposta. Ele figurava como uma das primeiras escolhas do Jack Stewart, na equipe Stewart, que era a fase que você estava... Exatamente, em 96. Você ainda estava amadurecendo a sua carreira na IndyCar. Exatamente. Eu dei 4 anos para o Jack, até hoje sou amigo dele, e do Paul, e do Mark, e da família inteira. E, quando ele estava fazendo a equipe de F1, nós conversamos. Mas, Gil, como é que estão os planos para o ano que vem? Você quer montar uma equipe na Indy? Como é que estão essas conversas? Ou essa equipe já existe? Olha, não. A equipe que a gente tem já existe. Ela tem 20... A gente tem 20 pessoas que trabalham lá na equipe. Eu gostaria muito de continuar e até de crescer o programa na América Alemã Series. E também gostaria de entrar na F1, porque a gente entende que, para a equipe ser melhor, tecnicamente falando, e se desenvolver mais, ter uma capacidade maior de investimento, eu preciso ser maior. Eu estou numa situação que você fala assim... É... Eu não consigo fazer isso, não. Então, eu quero... É, eu preciso crescer o negócio para conseguir ser melhor. E eu acho que existem muitas sinergias entre carro esporte e a F1, e se eu conseguir fazer as duas coisas, seria ótimo. Mas, nós estamos numa... Piores crises econômicas aí que o mundo já viu. É incrível te perguntar. O automobilismo americano, claro que também sentiu isso, e talvez até mais, né? O automobilismo no mundo inteiro e nos Estados Unidos não é a exceção, né? Está muito difícil conseguir dinheiro, mas eu estou trabalhando. Como é que está o mercado? Existem ainda patrocínios lá? Tem lá equipes montadas com bons patrocinadores? Existem. Muitos patrocínios... Algum tradicional saiu fora? Assim, de cabeça, não me leio nenhum, a gente sabe. Já é um bom. Mas, alguns contratos que já existiam, continuam correndo. E, se tudo der certo, a economia deve voltar. Como é que é o mercado para a Fórmula Indy? Lá a gente ouviu falar de uma retração, a Fórmula Indy perdeu transmissão, a cobertura de transmissão na televisão americana. Como é que você está vendo isso lá na Fórmula Indy? Eu acho que não só na Fórmula Indy, mas eu vou falar do automobilismo americano em geral, como a gente está falando. Foi tudo para trás. E eu acho que isso foi uma consequência direta do problema econômico mundial. Tanto a América Alemanha, quanto a Fórmula Indy, NASCAR... Abalou o NASCAR? Muito. Todo mundo voltou para trás. NASCAR teve equipe se fundindo para sobreviver. Não, as dificuldades econômicas são claras, estão aí, sabe? Está muito difícil fazerem as coisas funcionarem, mas isso não significa que a gente não vai lutar. Mas você já fala, se você é associado já na equipe Dragon, na Indy, você já é um dos sócios da equipe Dragon? Não, eu tenho um relacionamento muito bom com o Jay Penske, que é o filho do Roger, ele é amigo pessoal, e com o Steve Lussell, que é o parceiro dele na equipe. Sabe, e pelo nosso relacionamento pessoal, dei uns palpites lá e me perguntava, mas tanto o Jay quanto o Steve são os donos do negócio, e eles são dois homens de negócio com muita experiência e muita inteligência, então eles não precisam muito da minha. Então não seria por ela que você entraria, você faria a Deferran na Indy? Não, eu estou tentando fazer... Sim, o plano é isso. Eu gostaria de fazer dois carros em cada categoria. Agora, se eu vou conseguir chegar a 0% desse sonho, ou a 100% desse sonho, daqui até dezembro... Mas é a sua equipe? Eu gostaria de fazer isso. Gil, o que os anos com o Roger Penske te ajudaram na hora de montar uma equipe? Eu acho que você é uma função dos seus genes e das experiências pessoais que você tem ao longo da sua vida. Com certeza o Roger foi uma influência muito grande na minha vida, e imagino que algumas das coisas que eu faço são consequências diretas dessa experiência que eu tive com o Roger. Ele é uma pessoa especial.